Fala pessoal, tudo bom? Hoje é um vídeo um pouco mais sério, entendeu? Eu vou falar com vocês umas situações que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos com colecionadores e pessoas que estão querendo comprar mais jogos, né? Pra quem não sabe, com essas crises que estão acontecendo no mundo e também aqui nos Estados Unidos está entrando uma recessão, algumas pessoas estão perdendo emprego, algumas pessoas estão reivindicando um pouco de um ganho maior em cima de certos tipos de despesas que eles têm pra construir um game, etc. Então o que acontece é que se vocês forem ver hoje, um exemplo é o jogo do Harry Potter, né? O Harry Potter Hogwarts, sei lá como é que se pronuncia, ele está custando R$ 79,99, ou seja, muito caro pra um jogo de entrada, né? O pessoal falou que nessas coisas também não. Eu vi um monte de amigo meu comprando aí. Eu, sinceramente, eu vou esperar um pouco. Se o jogo de Playstation 5 já é caro, imagina quando sair pra suíte, né? Eu de antemão estou apenas só olhando, né? Olhando a situação do mercado e vendo como é que vai ser, como é que vai ficar e... Ah, falando nisso, eu vou fazer um vídeo hoje jogando, testando um emulador de suíte, tá? Vou fazer um pouco... Bem depois, amanhã eu posto esse vídeo ou se der a gente joga online aí, ao vivo, se vocês quiserem me acompanhar depois aí. Vai ser bem de madrugada, tá? Vai ser bem tardão da noite e eu quero que vocês, se puderem participar, cheguem junto aí e vamos conversar, né? Falando em outro irmão, é... Eu quero falar sobre o que está acontecendo hoje no mercado hoje americano de games, né? A gente chegou num ápice muito grande. Jogo em inglês é caríssimo. Inclusive, alguns jogos que o Tectoy vendeu e que foram licenciados pro Brasil estão caríssimos também, entendeu? Tem jogo aí que vai de até 79 dólares até 200, 300 reais aí, ou 300 dólares. E é muito caro pra você estar investindo. Eu estou indo pra área japonesa, né? Inclusive, até alguns jogos do Japão... Alguma coisa que eu tô falando aqui... Ok. Até algumas coisas do Japão... Tá caro. Tá caro pra mim investir. É muito complicado hoje. Você tá investindo muita grana numa coisa que você... Não só um retorno de prazer, por exemplo. Eu completamente tô esperando alguns jogos que tá chegando ainda da... Como não? Da Play Asia, né? São as últimas compras que eu fiz da Play Asia. Ainda tô tendo que receber Pixie Love, The Street Games e tem uma outra aí que eu comprei, Sydney Hunter, que ninguém sabe quando eles vão lançar, entendeu? E chega na agonia. E eu cansei, cansei definitivamente de comprar a pré-ordem. Eu tô até hoje esperando a pré-ordem da Evercade, do Evercade EXP Black Edition, entendeu? Quer dizer, já tem mais de ano, outras pessoas já fizeram vídeo. Inclusive, tem o pessoal reclamando que eu não fiz vídeo do Extreme Deck. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá, pessoal? Eu não mexi corretamente. Eu tô tentando emular algumas coisas nele. O pessoal fala, ah, mas qual é a questão de emular num Extreme Deck? Pessoal, vamos lá. Vamos lá. O emulador vai pegar mais jogos. Eu não preciso estar abrindo meu jogo pra botar no videogame, tá? Os jogos são selados, tudo seladinho, bonitinho. E é um investimento pro futuro, né? Eu acredito que jogos de Switch vão ter um valor absurdo. O Switch. Alguns jogos de PC Engine que eu tenho aqui da minha coleção, eles estão pegando valorzinho. Inclusive, até comprei dois repetidos que eu vou tentar ver se eu consigo fazer negócio amanhã, né? Espero eles fazerem negócio comigo, né? Fazer negócio comigo, com o jogo e... Então que vamos. Pessoal, de antemão, outra coisa que eu... gostaria de falar com vocês é... Tá chegando muito aí o... Alguns novos lançamentos, né? E a galera tá investindo muito em Steam, né? Porque computador hoje... O computador ainda é melhor que o videogame, tá, pessoal? O que tá saindo pra videogame, sai pra computador. E o que é exclusivo, se é mula. O que é exclusivo de Switch, se é mula. O que é exclusivo de PlayStation 4, se é mula. Que existe uma maneira de você jogar PlayStation 4 aqui. E existe a PlayStation Plus também, que aqui nos Estados Unidos tá bombando, né? Fora outros tipos de jogos aí, as piratarias que o pessoal baixa aí pra não gastar dinheiro, né? Pra testar, pelo menos, né? Eu... Tudo aquilo que eu testo, pelo menos, é comprado. Até agora, né? Então, eu vi esse sentimento aí alguns parceiros aqui americanos, esses caras que investem muito, falando que vão dar uma parada. Vão dar uma parada mesmo de investir em games. Por quê? Porque tá ficando caro, a coleção tá chegando num limite que não tem mais o que comprar, né? E agora dá um tempo pra ver se vende. E também há pessoas especulando que se você tiver um coração grande, é impossível vender também. Eu acredito que você faz negócio. Hoje ainda faz negócio. Mas o problema é que com... Com... A situação financeira hoje de algumas pessoas, alguns países e tal, algumas pessoas estão segurando dinheiro pra outros investimentos, que é o quê? Comer, beber, ter uma... Dinheiro pra saúde, essas coisas. Então, eu vi também o RG-L6, né? R-7, R-6, que é R-I-B, né? O R-G-B, né? Vamos falar em português. Oitenta e sete. Ele falando que o nome dele é Regi, tá? Ele falando que... Inclusive, ele até teve um ataque de coração aí e acabou indo pro hospital. Né? Indo pro hospital. Então, vamos lá. Algumas pessoas ficam me perguntando, cara, por que você não investe em alguns jogos que eu vi aí, que estão aí, você não tá sabendo comprar seus jogos. Essas são até umas 4, 5 pessoas que chegaram pra mim e falaram isso. Cara, você não tá sabendo colecionar. Meu amigo, deixa eu explicar com você. O que é saber colecionar? Eu tenho um gosto específico pra jogos. Você tem outro? Talvez os jogos que eu curto, que eu realmente quero ter no meu coração. São jogos que você não quer nem chegar nem perto. Eu conheço gente que gosta de colecionar jogo de DS, que é tipo Pequeno Príncipe, Pequeno Pônei, Hannah Montana. Tem gente que coleciona, cara. Tem até jogo de Harry Styles. Eles colecionam. Então, quem sou eu pra jogar? É o gosto dele. Estão comprando? Eu não compraria, mas estão comprando. Paciência, né? Então, outras pessoas falam pra mim que, cara, dá um jeito aí de fazer um negócio bom aí pra gente vender. Eu estou terminando o site. Provavelmente essa semana que vem eu estou botando o link. Vai ter demonstrativo de venda. Não vai ter venda ainda. Por quê? Porque eu tive que fazer um... Tive que dar uma maracucá aqui pra vender algumas coisas que eu tinha pra fazer dinheiro pra pagar algumas contas. Mas, tem material pra chegar aí pra vender, né? A única coisa que é segura que eu vou ter é a minha coleção de suíte e a minha coleção de PC Engine que eu sei que eu vou sentir falta. E PC Engine não... Se você puder comprar jogos de PC Engine, compre, gente. Porque vocês vão ganhar dinheiro com isso no futuro, tá? Pessoal, outra coisa que eu lembrei é que a galera que fica falando mal desses gringos aqui dos Estados Unidos é que eles ditam moda de preço. É tudo mentira, tá? Eu vi o colecionador falando que os gringos lá... Não quero nem acusar o cara, né? Estou falando besteira aqui. Eu acho que foi o Velberã que falou que o Metal Jesus... Cara, o Metal Jesus fez um vídeo falando sobre aquele Mac G4, né? Eu tenho um aqui. Eu tenho um por aqui. O detalhe no fundo. Eu tenho um. Aí o pessoal que... Esse Mac G4 custa 100 dólares. 50 dólares você acha até um bacana, né? Um mais completinho, 200. Então, um completo aqui que eu ganhei, na verdade. Aí o cara chegou pra mim e falou Cara, vende o seu agora que eu estou achando esse G-Mac aí de 600. Pessoal, não compre. O problema aqui é que a galera compra. Tá entendendo? Não é porque João ou Metal Jesus ou qualquer YouTube americano mostrou um jogo e disse que pagou tanto que erraram. Não significa que você tenha que seguir o jogo deles. Eu já acho o seguinte. Tem muita gente que fica vendo review de jogo e os jogos às vezes ele nem gosta do jogo. Ele tá vendo, comprando pra coleção e nem gosta. Você tem que comprar coisa que você gosta. Tem que comprar coisa que você quer mesmo. Não tenha medo de vestir japonês, né? Ou tenha pra sua coleção e é mule o jogo. Ah, eu quero jogar um jogo de Super Nintendo. É mule. Pega um Everdrive, bota lá e vai jogar. Compre um jogo original japonês, bota aí na sua coleção e ligaram que vai ter dinheiro. Hoje em dia até agora eu não consegui comprar um Neo Geo. Eu vou começar a comprar os jogos de CD, Neo Geo CD pra começar a minha coleção. Entendeu? Porque eu não consegui comprar um Neo Geo ainda, cara. Caro pra caralho. Eu tô quase comprando assim pra jogar Neo Geo CD o Polimega que é caro mas eu tenho várias funções nele. Entendeu? E se por acaso eu achar um Neo Geo CD do modelo, do segundo modelo num preço bom eu vou pensar não agora. Neo Geo vai ser um projeto pra depois de junho que eu tô cheio de coisa pra fazer aí no trabalho e completamente eu não vou ter tempo pra nada. Eu vou tentar fazer meus vídeos aí eu vou pra um evento aí que talvez se tiver alguma tecnologia eu boto aqui no canal se não tenho paciência que pelo menos uma semana eu vou ficar um pouco fora. Eu tenho subindo um pouquinho porque pessoal eu tô cobrindo aqui um colega meu trabalho então eu fiquei de on-call que eu fiquei de reserva aí pra pessoa ligar e eu pensei que ninguém ia ligar e ia acabar ligando e eu todo dia fui trabalhar. Eu cheguei a trabalhar até 48 horas direto direto pra cobrir um amigo né? Mas mudando de assunto vamos voltar pro vídeo aqui que é o que interessa eu vou fazer um jogo mais tarde aqui vou testar o emulador do Switch eu realmente gostei principalmente que eu tô com uma placa hoje topada que é uma 3090 né? Apesar que o pessoal fala a boa é a 4090 eu não tenho dinheiro pra 4090 e meu gabinete não cabe a 4090 tá? Então pra finalizar o vídeo eu vou pedir a vocês que se inscrevam o vídeo quase não sai eu vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal entendeu? Vejam os outros vídeos que eu tenho compartilhem com seus amigos dá essa moral aí pra gente engajar mais e mais e mais aí com o canal eu vou ficando por aqui e mais tarde eu volto com os jogos tá bom? Fui Tchau Tchau